MÚSICA MÚSICA Olá gente querida, nós temos um encontro marcado para brevemente Aqui no espaço cultural, exatamente nesse espaço onde vão desfilar as melhores personalidades A nível do entretenimento daqui da cidade de Buru Nós teremos muitas entrevistas com catores, pintores, compositores, atores, humoristas e muito mais Com a realização de Janguero Sérgio e Santino Moisés Nós temos um encontro marcado para brevemente Aqui no espaço cultural Música 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 Obrigado.